Cadê a Frances? Ela está tomando café? Willie, cadê a Frances? Aonde ela foi? Onde ela foi? Onde ela foi? Olha, Willie, eu sei que eu não preciso ter pena de mim, e eu sei que já passou por coisas milhões de vezes mais difíceis do que a minha vida tem sido, mas eu vou sentir a falta dela. Muita falta dela. Um cara com muita experiência disse, o Bruce não é nada além de um homem se sentindo mal, pensando na mulher que ele teve um dia. Vai me ensinar a música? Não tem nenhuma música. Desculpe, Eugene, eu menti pra você. É que eu queria tanto sair daquele lugar. O Robert nos deu 29 músicas. Foi só isso. Nunca houve nenhuma trigésima. Vai ter que vencer por si mesmo, é o que Robert teria dito a você. Achei! Achei! Tchau, tchau. . 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 Muitas cidades, muitas músicas, muitas mulheres, bons tempos e maus tempos. A única coisa que eu quero que alguém diga é ele, sabia tocar, ele era bom. A única coisa que eu quero que alguém diga é ele.